Boa noite gente, vem fazer mais um vídeo aqui de um box, uma encomenda que chegou, aqui tá o nome de rastreio, demorou 35 dias, foi uma das mais raras que eu recebi, isso aqui é uma encomenda são de cartões micro sd para o celular, 64 gigas, comprei lá no aliexpress, vamos lá, aqui foi declarado como GIF, tá tampado aqui, 12 dólares, passou sem imposto, sem problema algum. Embalagem bem distante, com plástico, plástico em bolha por dentro, interno, bem legal, foi 3 cartões de 64 gigas cada um, classe 10, muito bom, bem embalado, preço muito bom, vou deixar lá no unboxing do vídeo e ainda um adaptadorzinho, gostei muito do vendedor porque foi hiper rápido pela entrega e pelo jeito depois eu vou fazer um teste de velocidade dos cartões, ver se é falso, ver se tá legal conforme é declarado na compra e depois eu comunico com vocês, eu falo com vocês, qualquer dúvida pode me inscrever aí no próprio link do vídeo mesmo, fazer perguntas, é de pesquisa, que eu tento ajudar da melhor maneira possível. Um abraço, compartilha o vídeo, dá o like aí no vídeo pra gente, pra sempre tá aí, tá chegando mais coisas novas aí. Eu acho que eu tô fazendo sempre o possível pra fazer um vídeo por semana, mas tá complicado, a receita tá travando muito aí pra gente. Um abraço, tchau.